Valor extra liberado na sua conta no mês de março, isso mesmo. No vídeo de hoje eu vou trazer essa notícia maravilhosa para aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS. Se você recebe auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-recusão ou qualquer benefício do INSS, seja aposentadoria ou pensão também, você vai ter direito a receber um valor que vai ser liberado nesse mês de março pelo INSS. Realmente o INSS se sensibilizou com a situação dos aposentados e pensionistas que estavam precisando desses recursos e resolveu liberar esse pagamento antecipado. Vou dar aqui os detalhes desse valor extra que vai cair na conta, explicar quem vai ter direito, como vai funcionar a liberação desses valores e como você vai fazer para receber essa grana que realmente é algo muito bom e que vai deixar você e a sua família com certeza muito contente. Já vai chegando aqui então, deixando seu like nesse vídeo. Vale lembrar que não são todas as pessoas que vão ter direito a receber, por isso é importante você acompanhar esse vídeo até o final para saber exatamente se você terá direito ou se alguém da sua família vai poder receber e botar a mão nesses valores. Afinal, a situação está difícil, tanto aposentados quanto pensionistas estão precisando de recursos e essa medida foi publicada no Diário Oficial da União e já está confirmado. Realmente o INSS vai antecipar e vai liberar esse pagamento e eu vou explicar para vocês como funciona. Antes de mais nada, gostaria de já desejar boas-vindas a todos que estão aqui chegando no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este aqui é o canal INSS Notícias Oficial, o seu canal com informações diárias que vem ajudando você e a sua família a ganhar mais dinheiro e a viver melhor. Por isso, se você quer receber boas informações e estar atento a todas as últimas notícias que saem no INSS que impactam o seu benefício, o seu bolso ou a sua família, então se inscreve agora, pois todos os dias eu trago aqui informações que vão realmente ajudar você e a sua família. Como eu disse, no vídeo de hoje vamos tratar sobre todas essas novidades que envolvem liberação de valores confirmadas pelo INSS e que estão no Diário Oficial. Vamos então a essa portaria que foi publicada de número 1420 no Diário Oficial. Vou explicar quem vai ter direito e como você vai fazer para receber esses valores, pois tem algumas regras que você precisa saber para poder botar a mão nesse dinheiro. Pois bem, a primeira regra é que esse pagamento será feito dentre as seguintes datas. Preste muita atenção. Esse pagamento liberado pelo INSS de forma antecipada, publicada no Diário Oficial da União pela portaria 1420, vai liberar valores dentro do dia 25 de março de 2022 até o dia 31 de maio de 2022. Você precisa ficar atento, pois dentro desse período do dia 25 de março ao dia 31 de maio, você vai ter direito a ir lá e sacar essa grana. Mas vale lembrar que para você poder ir lá receber esses valores, também existem algumas regras. Essas regras consistem no seguinte, você estar numa lista de beneficiários que vai estar disponibilizada no banco da sua região. Porém, como eu disse, não é para todos, então acompanhe a explicação que eu vou explicar como vai funcionar e quem serão as pessoas que vão ter direito, pois infelizmente não é para todo o Brasil e apenas alguns grupos serão beneficiados. Como eu estava falando, o INSS vai antecipar um pagamento para você e vai liberar um salário extra. Ou seja, digamos que você receba R$2.000, Você vai receber o seu salário normal de R$2.000 e vai receber um valor extra do INSS também de R$2.000. Mas aí você pergunta, vou precisar pagar por esses valores ou como vai funcionar? De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União, você vai fazer um pagamento parcelado em até 36 meses desse valor. Ou seja, R$2.000 serão parcelados em 36 vezes e você vai fazer esse pagamento automaticamente descontado da sua folha de pagamento. Dessa forma, então, esse pagamento será descontado, mas a boa notícia é que não terá juros e nem nada como correção monetária em cima desses valores. Algo que é muito positivo e realmente é uma grande ajuda do próprio governo federal e do INSS. Mas então, se esses valores serão antecipados, como vai funcionar para mim ir lá e receber essa grana? Pois bem, esses valores serão liberados através de uma lista que vão constar nos bancos da sua cidade e lá vai estar escrito uma lista de pessoas que vão ter direito a receber. São aposentados, pensionistas, pessoas que recebem auxílios do INSS, mas não é em todas as cidades do Brasil e é isso que eu vou explicar agora de como você vai funcionar para ir lá e pegar esse dinheiro. Você vai até o banco e vai verificar se o seu nome está na lista desses beneficiários. Se você não estiver com o nome na lista, você deve ir então até o INSS buscando saber por que você não está incluído na lista desses beneficiários. As cidades que serão beneficiadas através dessa antecipação de pagamento do INSS serão os municípios de Canapi, do estado de Alagoas, Teresina de Goiás, do estado de Goiás e Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Essa ajuda por parte do INSS vai vir para ajudar inúmeras famílias que estão enfrentando dificuldades financeiras e que precisam de uma ajuda. Portanto, o governo federal, juntamente com o INSS, vão antecipar o pagamento para os aposentados, pensionistas e demais beneficiários para fomentar a economia e também para dar um auxílio a essas pessoas que estão realmente precisando. Esses pagamentos, como eu já disse, vão ocorrer do dia 25 de março até o dia 31 de maio de 2022. Terão regras descritas no Diário Oficial da União e vale a pena você ficar muito bem informado aqui com os vídeos do canal onde eu vou explicar mais detalhes de como vai funcionar esses pagamentos que serão liberados no próximo mês. Caso você ficou com alguma dúvida e não sabe como vai funcionar a liberação desses valores ou quem são as pessoas que realmente têm direito? No blog da João Financeira, que esse link eu vou deixar aqui fixado nos comentários e também no primeiro link da descrição, você vai encontrar todas as informações que precisa saber para realmente fazer essa consulta e verificar se você tem direito a receber esses valores. Inúmeras pessoas por todo o Brasil vão receber essa ajuda do governo federal e realmente, vemos que é uma boa notícia que o INSS acabou fazendo essa medida, essa portaria de última hora para ajudar as famílias que estão enfrentando um período crítico determinado como calamidade pública por conta das grandes chuvas que estão acontecendo no Brasil. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, deixe as pessoas bem informadas e ajude mais pessoas a saber que elas terão direito a receber essa antecipação dentro do dia 25 de março até o dia 31 de maio, desde que elas sejam pessoas que recebem o seu benefício nessas cidades que eu listei anteriormente. Clica no link que está na descrição e nos comentários que eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado. Agradeço a atenção e carinho de todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço no seu coração. Agradeço a atenção e carinho de todos e até o próximo vídeo.